Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley Vocês pediram bastante e a gente vai trazer um jogo novo aqui no canal É o Toca World, Gabriel Toca Life World Isso, é isso aí Eu não conheço o jogo Eu vi um pouco A Shirley jogou mais que eu já, né? Eu acho que é um jogo que dá pra gente criar várias histórias legais, Gabi Certo E até desafios, viu? Olha o que acontece aqui Sim, e olha como ele se mexe, olha Tá vendo que mexe tudo Então, os prédios vão cair, hein? Vão nada Que loucura E pra que serve esse balão? Eu clico nele Não acontece nada Mas, Gabriel, se você entrar em algum desses lugares aqui E eu proponho que o nosso primeiro lugar seja esse mercado, barra, loja, barra, tudo Esse aqui do meio? Esse aqui do meio E por que não esse novo? Olha, tem outro mundo aqui Aí é onde dá pra construir a casa, Gabi Ah, são vários mundinhos? É Não, é o mesmo mundo, vários locais Isso, e você pode ver que é redondo Então vamos clicar aqui, Gabi, ó Entrando Entramos Olha, já ganhamos uma tortilha mais uma carne que dá pra fazer aquele lanche Eu não sei o que significa isso Se vocês souberem, escrevem aí nos comentários Exatamente Porque a gente ficou perdido nessa parte Mas o que eu sei, Gabi, é que eu criei Antes de você falar o que criou, vamos para o desafio do like O desafio do like de hoje, Gabi, pode ser esse aqui, ó Vou te mostrar, ó Tá vendo que tem uma máquina aqui de café? Tem um copo e você enche o copo e coloca na boquinha dessa bonequinha aqui E aí ela vai tomar o café, entendeu? Combinado Enquanto isso, você deixa o seu like Fica esperto pra apertar o like, hein? Não vai, eu falo quando acabou Eu vou tentar fazer o café o mais rápido possível Certo Começou! Café? Ixi, nem coloco direito Pegou já Tá, já? Põe na boca dela Eu não consigo Na boca dela Na boca dela, eu tô tentando Não é assim, é assim, ó Dá pra ela beber Ah, tem que segurar Acabou! Chega! Deu tempo de deixar o seu like? Mocinha, tá levando o copo na carteira? Não pode, tá? Põe de volta Escreve aí nos comentários se deu tempo de deixar o seu like Gabi, tá vendo aqui, ó? A gente clica aqui e vem mó galera Que você pode usar como você quiser Bem, eu quero saber aonde é que eu estou Vou, tô procurando Ó, essa sou eu Já apareceu Essa você? Uhum De cabelo rosa? É que eu vou... Cadê seu cabelo rosa? Mas eu vou fazer um cabelo rosa Ah, vai, né? Vou Eita, é Gente, o que vocês acham de eu pintar o meu cabelo de rosa? Inclusive, quem segue a gente lá no Instagram Já sabia que a Shirley tá pensando em pintar o cabelo de rosa Ela até fez uma enquete lá, né, Chih? Escreve nos comentários o que vocês acham disso Hum? Esse é você Gostou? Esse aqui? Esse aqui Eu tô com uma roupa de Karatê É, fui eu que coloquei, você gostou? Eu não luto Karatê Eu sou tipo Shirley Indiana Jones Uhuhu E eu sou o Gabriel Karatê? Não, é tipo Pantera Negra Eu sou Pantera Negra E eu sou... Eu sou tipo um super herói É, tipo isso E eu também, porque eu sou a Shirley Indiana Jones Olha como mexe os braços O que tem pra gente fazer aqui nesse supermercado, Chih? Eu vou pegar a carteirinha dela Com licença, emprestada Mas é da moça a carteirinha Tá, ela não vai participar da brincadeira de hoje Coitada Então ela sai aqui, Gabi? Não fica triste, moço Tchau Depois outro dia ela volta, tá? Oi Shirley Oi Gabriel O desafio é o seguinte Qual que é o desafio? O desafio eu vou colocar Vou te dar a carteira na sua mão Tá E eu vou esconder aqui no jogo Algumas notas, ó Que apertando aqui no caixa Ah, caiu o dinheirinho Caiu o dinheirinho Que da hora Dá pra mim Não Esse dinheirinho eu vou esconder, entendeu? Ah, tá bom Eu vou esconder 10 dinheirinhos 10? 10 Tá E aí você vai ter que encontrar Os 10 dinheirinhos Num tempo estipulado Vale todo o cenário, ó Até aqui E aí depois eu escondo E você tenta achar Quem encontrar os 10 dinheirinhos mais rápido Ganha Isso aí, Gabi Entendi o desafio está aceito É claro que vai ser muito fácil pra mim Porque eu sou muito observador É quem encontrar o máximo de dinheirinho possível Tá bom, Gabi? Tá Então você fecha os olhos Fechei E eu vou esconder aqui, ó Os dinheirinhos Não tô vendo, Ti Não vê, Gabi Vou esconder ao máximo que eu conseguir, tá bom? Eu nem sei quantos eu já escondi Ué, não eram 10? Eu já me perdi Eu tô só pegando aqui E tudo sair do lugar Às vezes atrapalha Ti Hum Vai Você ainda tá escondendo o dinheiro ainda? Pronto, Gabi Depois só vai valer os dinheiros Esse não vale Tá Esse fica comigo Depois só vai valer os dinheiros que eu já coloquei aqui, tá bom? Esse só troca de lugar Vale em qualquer lugar daqui desse ambiente, né? Sim, eu não sei quantos tem, entendeu? É quem pegar mais E qual que vai ser o tempo? Um minuto, tá bom? Você acha? Quem pegar mais em um minuto? Isso Certo Tá bom? Valendo Tá Tem que pôr na carteira Na carteira? Então eu posso levar comigo, assim? É, na sua mão Eu não sei nem controlar o bichinho, Ti Eu só levar, Gabi É, um dinheirinho Vixe, vixe Um dinheirinho, né? Nossa, gente Mas dá pra ver, assim, fácil? Ou tem que tirar as coisas da frente? Aqui, achei um Vou colocando no chão, depois eu guardo tudo Achei dois Não tá só na frente, não Não tá fácil, não Pois Achei três Achei quatro Atrás da máquina Olha só Cadê? Mais dinheirinho Aqui É um dinheirinho isso aqui? Não Ah, não, não é Aqui Mais um dinheirinho Tem que pôr todos na carteira, Chi Tem que pôr todos na carteira Ai, mano Deixa eu já pôr Não vai dar tempo mais de pegar outros E não tô conseguindo juntar, Chi Junta, não Nossa, Gabi 57, 58 Para, Chi 59 Um minuto Parou Parou Não, Chi É o tempo de juntar agora Tá, Gabi Aqui, ó Põe na carteira, então Eu ponho aqui e aqui Tá Quantos eu achei? Não sei, põe aí 3, 4, 5 1 minuto e 15, então Vai ser, tá? Eu nem consigo pôr na carteira, gente Que tá Tem muito, né, Gabi? É difícil juntar Não, esse é meu Para de pegar 1, 2, 3, 4, 5 5, esse daqui não vale, né? Eu achei 5 dinheirinhos Olha, eu fui muito bem Foi um ótimo tempo Foi Tinha muito mais pra ir Olha lá Atrás do papel higiênico tem Nossa, é mesmo Tem aqui no meio das frutas Tem atrás dos pães Então é isso, Gabi Beleza Beleza Mas agora é a minha vez De esconder os dinheiros Ok Mas eu quero saber uma coisa Como é que faz pra zerar isso aqui? Você não sabia pegar o dinheiro Que você tinha escondido, né? Não dá Deixa comigo, Xi Eu vou esconder os dinheirinhos agora Tá bom, vou fechar os olhos Não vê Não Bem Pessoal Você foi bem, viu, Gabi? Eu fui ótimo Eu sou muito bom Aqui, vou guardar na minha carteira E vou distribuir por aí Não olha, hein, Xi Não tô olhando Ah, vou colocar um aqui, ó Que isso vai deixar ela muito confusa Gabi, o lugar já é confuso, hein? Não, pera Cada um com a sua estratégia, Xi Deixei outro ali Um ali, ó Nossa, esse aqui tá difícil, né? Gosta sim Você também gosta, Xi? Quando tá difícil? Não Pra não falar que todos estão difíceis, ó Eu vou colocar um fácil aqui pra ela Nossa, eu deixei vários Porque senão ela começa a chorar Nossa, eu deixei vários Deixei vários fáceis pra você, Gabi Não se preocupa, Xi Tá fácil Vou colocar esse aqui Esse aqui Viu? Aonde? Ficou bonitinho, né? Vou pôr um aqui, ó Ó E o último Bem ali Que é fácil pra não reclamar Que eu só coloquei em lugar difícil Não, isso não é verdade Prontinho, Xi E eu quero ver em quanto tempo Você vai encontrá-los, tá? Calma aí Se passar de um minuto e quinze Já foi, né? Não, é até um minuto e quinze Quantos eu consigo achar? Um minuto e quinze, não Um minuto e treze, o meu É até um minuto Depois o resto foi juntando os dinheirinhos Tá Então, Xi, você tem um minuto Você já tá procurando? Já Não vale? Não vale? Como não vale? Tá valendo já o tempo O tempo tá correndo Um Achou um Aqui, dois Nossa, que rápida Do cachorro Achou dois Presta atenção Três Aqui, três Ah, não tá pegando só as faces, gente Três Tem que juntar, hein? Senão não vale Ah, ele comeu Deu que o gato comeu Não vale Eu vou pôr o gato lá Não? Não Não Você jogou o dinheiro no lugar errado Tirar essas coisas da frente Não, que nem bagunça Você deu na mão do menino É, eu dei Ah, é só arrastar assim que vem, ó Pronto Só foram três por enquanto Calma, Gabi Por enquanto eu tô ganhando E o tempo tá correndo Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Ah Que isso Achou Deu pro... Não vale Não, não vale Não vale, Gi Imagina, Gabi Ah, Gi, você colocou na boca dele Não, não coloquei Ele abriu a boca e pegou Os dois que eu peguei Ixi, a máquina não tem mais dinheiro É Ela tá chorando Acabou o tempo Um minuto Acabou Acabou Chega Mais um aqui Um minuto Não, então eu vou juntar Não Vou juntar Só junta e chega Xi, você deu as moedas pros animais comer Não dei Não valeu Essa que você pegou aqui do caixa Não tá saindo mais dinheiro no caixa? Não, a gente pegou todos Tá feliz? Nossa Você acabou com o mercadinho Você tá pros bichos comer ainda? Acabou com o mercadinho da moça Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não foi seis Seis? Não foi seis Quanto foi seis? Você deu pro bicho comer Gabi, não vale Eu fui baixar o dinheiro e o bicho comeu, Gabriel O problema é seu Não É igual eu pegar o dinheiro e jogar no lixo Não, 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 não Essa moeda não valeu Volta pro moço do caixa Ela não volta pro caixa, não Torna o dinheirinho de volta, moço Não Você acha que valeu isso ou não valeu? Valeu, gente Escreve nos comentários quem acha que a Shirley ganhou Porque, ó Se você desconsiderar aquele dinheirinho que você pegou do caixa Empatou Não Por que que eu vou desconsiderar aquele? Então você coloca o gato top pra você E o papagaio que comeu o dinheiro Pronto Olha a bagunça que fez com os bichos Agora, Gabi, eu quero ver você arrumar tudo isso daí, entendeu? Colocar tudo de volta no lugar E eu quero saber de você Se você gostou desse jogo Porque ele tem vários mundos, Gabi Tem salão de cabeleireiro? Ah, legal Tem Nossa, vários mesmo Olha quantos, gente Tem esse mercado Tem teatro Tem teatro, Gabi Com palco e tudo Dá pra fazer a própria casa Dá pra fazer a própria casa Tem aeroporto que eu já vi Mas não fui lá ainda Ah, não? Tem um beco, Gabi Que eu pensei numa história muito legal pra gente criar naquele beco Sério? Super divertida, Gabi Da hora Só que, só se eles gostarem, né? Pra a gente continuar trazendo vídeos de Toca Life World Clica bastante no like E deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente traga mais episódios É isso aí E agora, vamos para o momento dos beijinhos? Certo Beijo pra Valentina Aê! Beijo pro Gustavo de Florianópolis Boa! Beijo pra Valentina da arroba Maria Augusta 505 Legal Super beijo pra todos vocês Muito obrigado, gente Por ter assistido o vídeo até aqui Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Segue a gente nas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!